De hoje nós estamos recebendo aqui o Alex Demolidor, esportista, lutador de UFC. Boa tarde Alex, fala pertinho do microfone pra gente aqui. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje. Alex, vamos falar um pouquinho da sua carreira, você tem quantos cinturões hoje? Hoje eu tenho 4 cinturões, 2 internacionais e 2 nacionais. Que peso que você luta? Eu luto no peso 70 quilos e estou abaixando pra meia meia agora. Meia meia, o que que é? Peso médio? Pena. Peso pena? Isso. 66 é peso pena? 66 é peso pena. O peso 70 quilos é leve? É leve. Hoje, por um parâmetro aí do UFC, quem que luta nessa categoria conhecida aí? 66 está o José Aldo. Ah, o José Aldo mesmo? Isso. Mesma categoria dele? Isso. Aliás, o José Aldo tem dificuldade pra se manter nesse peso, né? É, dá bastante trabalho pra ele. Isso dificulta bastante, você perde peso também antes da pesagem ou não? Eu perco, eu fico com 80 quilos mais ou menos e pra luta eu perco todos esses 14 quilos. 14 quilos em quanto tempo? Em um mês mais ou menos. Um mês? E na véspera dá pra perder quantos quilos? Eu deixo pra perder 2 a 3 quilos na véspera. E qual que é o procedimento que faz pra perder? Diurético? O pessoal fala que tem um banho de banheira com álcool, não sei como é que funciona isso. Banheira com sal grosso e água quente, né? O que que proporciona o corpo pra perder? Transpira mais? O sal, o sal acaba sugando o líquido do corpo, né? Então acaba desigratando legal. E também, às vezes... Diurético não pode tomar? Toma também, quando não consegue bater o peso certo aí tem que pular pro diurético. Mas não é droga no caso? Não. Não é condenado pela parte médica? Não. Me fala um pouquinho da sua carreira, você é campeão, já vem lutando desde quando? Faz aí, vai fazer 6 anos aí que eu tô nesse mundo do MMA, né? Aham. Tô com 12 lutas e apenas 12 derrotas. Certo. E graças a Deus agora tô... Dessas 12, quantas são por nocaute, por finalização? Eu acho que eu tenho 3 por nocaute e o restante por finalização. Por finalização. Você começou lutando o quê? Porque o UFC, o MMA, né? São artes marciais mistas, né? Isso. Inclui tudo. Mas assim, todo atleta vem de uma luta, né? Eu venho do Taekwondo. Sou graduado no Taekwondo e... E aí acabei passando pro Hapkido. O que é o Hapkido? É uma mistura de Taekwondo com Jiu-Jitsu. Certo. É uma arte coreana, então ele é um estilo, um MMA amador. Então acabei me graduando nessa arte marcial aí também, onde que acabou me levando pro MMA profissional. Certo. E o Jiu-Jitsu você é bom também? Sou, sou. Tenho bastante lutas pra finalização. Mas fez alguma academia especializada em Jiu-Jitsu ou não? Ou foi aprendendo? Fui, fui aprendendo junto com o Hapkido, né? Aham. Que também joga o Jiu-Jitsu. Certo. Me fala um pouquinho dessa sua academia. Você, depois de tantos vitórios, aí resolveu investir em você mesmo e tá montando aí o CT. CT, Centro de Treinamento? Isso. Cobra Fight. É isso aí. Onde é que ela tá sendo montada? É que depois de muitos tempos aí que o pessoal vem perguntando quando eu iria abrir minha academia, essas coiseiras, acabamos fazendo uma sociedade entre eu, meu clenador Renato Pires e o Renato Rashid, que é um dos clenadores tops de Weston aí da região. E... O Renato Pires é lutador também, Renato? Não, ele é só treinador, meus. E então resolvemos aí abrir esse CT Cobra Fight, que será inaugurado dia 10. Certo. Então, estamos na batalha aí, querendo fazer essa academia bombar aqui na cidade. Tem muita gente que luta em bitinga, que pratica a luta em bitinga, como esporte, né? O MMA já não tem tantos, né? Mas tem bastante pessoas que lutam o kickbox, o muay thai, jiu-jitsu... O judô, né? O judô, mas o MMA praticamente que lutam assim... O karatê também tem bastante gente, né? Me fala uma coisa, a sua academia é especializada ou no MMA mesmo? Não, não, vamos ter quatro modalidades específicas e mais... Quais são as modalidades? Eu vou estar com o MMA, com o MMA Amador e o Profissional e o FITS também, né? MMA FITS. Vai estar o meu treinador Renato Pires com o muay thai, o hapkido, o clave maga. Vai estar o Renato Rashid, que vai estar com o Essen e a Karatê Gross com o Taekwondo. Como é que a pessoa vai se graduando para o MMA? No caso do judô é a faixa branca, depois passa para a amarela, né? É, no MMA não existe... Não existe isso, né? Não existe graduação, né? Ah, não existe? Não, não. Ali é uma arte marcial que nem é considerada arte marcial, é um esporte, né? Que você treina e vai para o combate. Essas aulas da sua academia vão ter uma hora de duração, duas... Uma hora de duração... A pessoa pode frequentar quanto tempo ao longo? É três vezes por semana e uma hora de duração cada dia. Quantas calorias perde numa aula dessa? Umas oitocentas. Umas oitocentas. Umas oitocentas? Umas oitocentas? Umas oitocentas, uma aula? Mais ou menos por aula. É bastante coisa. É bastante. E que idade que você indica para a pessoa praticar isso? Desde criança até a terceira idade ou o pessoal mais jovem, o mais condicionado? Mas obviamente pelo corpo, pelo porte físico, né? Mas qualquer um pode... Qualquer um... A pergunta é a seguinte, você vai estar recebendo inscrição de todas as idades? De todas as idades, desde criança até a terceira idade, estaremos disponível para estar suprindo a cada necessidade. Além do tatame que você vai estar lá no ringue, o que mais você vai proporcionar para os seus alunos? Então, a gente está com a parte do tatame, né? Os equipamentos de luta mesmo. E temos também o Bub, o Bub Jump, que a gente está clenando também, querendo fazer o clenamento para a perda de caloria bastante. Temos a academia de musculação na parte de baixo também. Então... Em quanto tempo uma pessoa já está boa aí para participar de uma complexão? Vai alguns anos ou...? Eu acredito que se a pessoa se focar bem nos clenamentos, eu acho que em 5, 6 meses, mais ou menos, já dá para dar uma encarada já numa luta aí. Faz quanto tempo que você está no ringue aí nas lutas, o Alex? Eu luto desde os meus 10 anos de idade, então faz 14 anos aí que eu estou... 15 anos, né? 15 anos que eu estou aí nessa luta, mas o MMA vai fazer 6 anos. Quantos anos você tem, Alex? Eu fiz 25 anos. 25 anos? Isso. Me fala uma coisa, você é filho de Bitimba, não é? Sou filho de Bitimba. Nascido aqui e começou a treinar com quem? Eu comecei a treinar na Escola da SEMA com o Sandro da Serra e hoje é só com o Renato Pires. Beleza. Bom, o preço, como é que é o preço da sua academia? Você pode falar já ou o aluno tem que ir lá para conhecer? Os preços vai estar variando de R$80,00 adiante. Barato. Barato. A gente está querendo trabalhar não só com preços também, mas também queremos fazer um espaço bom, limpo, para que todos possam se sentir bem lá na academia nossa. O aluno que se inscreve em uma academia dessa, ele gasta muito com roupa, com tecílio, com aparelho ou na Olex? Ele tem que acabar, tudo vai conforme as condições dele, mas a gente aconselha que cada aluno tenha o seu próprio equipamento, tanto por causa de higiene... O equipamento se resume em que, basicamente? Depende da arte marcial, né? Tipo, o MMA, a luva, o short, a bandagem, que é uma coisa própria do aluno, né? Certo. A sua academia vai funcionar em que endereço aqui, Vitinha? Ela vai estar ali na Ivanil Franciscini, no andar superior da Academia Bob Scope, que é a academia de frente com a polícia militar. Certo. Aqui no Passeódromo mesmo, né? Bob Scope vai ficar embaixo, você vai ficar na parte de cima. Isso aí. E a partir de quanto? Dia 10 de outubro inaugura? Dia 10 de outubro estaremos fazendo uma inauguração lá com degustação, um coquetelzinho legal, para todos estar podendo conhecer a nossa academia e também fazer inscrições. Você é uma pessoa muito querida, muito conhecida na cidade. Você já está recebendo inscrições ou só a partir do dia 10? Já estamos, já estamos recebendo, tem os telefones. Passa para a gente aí. Que é o 9752-0608. O 9752-0608. O 9752-0608. O 9 primeiro na frente, né? O 9752-0608. O 0608-465. E o 8108-465-1. 4651. Vamos repetir aqui então. 9, 9752-0608. E 9, 8108-465-1. Ou diretamente ali na Bora Scope, na parte de cima, né? É isso aí. O ponto é privilegiado ali. O Alex, sua próxima luta profissional, quando que é? Dia 14 de novembro, aqui em Gavião Peixoto. Você já conhece o adversário? Sim, vou estar enfrentando o Islan Galego, de Araraquara, lutador de boxe. Então, a gente já está se preparando, fazendo o campo para estar tentando trazer mais essa vitória. É parada dura? Acredito que não tem luta fácil, né? Ainda mais no MMA, que a gente tem que... Acredito que todos os adversários têm que saber um pouco de tudo. Então, não levo como luta fácil e sim todas as minhas lutas é difícil. Bom, então, gente, inauguração do CT Cobra Fight, Artes Marciais, no piso superior da Academia Body Scope. Os profissionais que vão se dedicar ao seu treinamento é o Alex Demolidor, lutador conhecido em Bitinga e hoje o principal lutador da nossa região. Renato Pires. Renato Pires, o que ele faz, Alex? Ele é meu treinador, tanto no MMA quanto em outras artes marciais. Ele vai estar no Muay Thai, Rabkido e no Krav Maga. E o Rashid? O Rashid é um conhecido aí no mundo do MMA profissional, como treinador, foi treinador também do César Mutante, do Vitor Gofford. Então, ele vai estar treinando, passando um pouquinho de Wessing, que é a luta olímpica. Quem é a Carla Pedroso? A Carla Pedroso é uma graduada nossa, representa a nossa equipe do Taekwondo. Então, ela vai estar puxando aí o pessoal... Mas para as aulas femininas? Feminina, masculina também e crianças em geral. Entendendo masculino, feminino e crianças em modo geral, né? A partir do dia 10 de outubro eu desejo a você sucesso. Preços acessíveis, novamente é bom falar isso, né? Só repete para mim as modalidades lá. Muay Thai? Muay Thai, o Rabkido, o Krav Maga, o Essen, Taekwondo e o MMA, tanto amador quanto profissional comigo. E o FITS, né? Certo, obrigado pela sua participação, Alex, o Sérgio para você. Obrigado.